A gente tem que falar de uma coisa, porque caso você não tenha visto o episódio passado, eu postei um episódio onde no início eu falo sobre ego, porque depois basicamente eu digo sobre coisas que me estressaram durante a semana, e depois eu falo que eu não deveria ficar com tanta raiva assim. E daí eu penso mais sobre isso, do porquê que eu sinto raiva das coisas e tal. Mas no início do podcast eu falo sobre ego. Eu explico como eu senti o meu ego, como eu entendi depois como eu senti, porque veio uma mina lavar roupa aqui em casa e eu não sabia mexer na máquina de lavar velha da minha mãe, e daí eu me senti um inútil, me senti mal e fiquei sofrendo por causa disso. Sendo que não tem porquê, isso era só uma imagem que eu tinha de mim mesmo, que é o ego, que era essa imagem de um cara que consegue resolver tudo, que sabe fazer tudo e que aprende tudo. E por eu não conseguir resolver isso, eu comecei a criar motivo pra não assumir isso pra mim mesmo nem pra pessoa. Então eu pensei, não, se ela voltar aqui eu vou fingir que eu tô dormindo. Em vez de só falar, não, não sei mexer na máquina, vamos ter que esperar a mamãe chegar, sabe? Enfim, e daí eu achei isso legal, achei um cortezinho filosófico, fiz um corte disso, postei no canal principal. O que eu não lembrava é que as pessoas são incompetentes, sabe? Eu fui ver esse corte, os comentários desse corte, numa expectativa dessa pessoa conversando, falando sobre si mesma, falando sobre o que entendeu, falando sobre o que elas sentem com o próprio ego e tal. Mas adivinha? É claro que não, eu dei de cara com um bando de macaco. Principalmente um comentário específico que a gente vai ler junto agora. Então venha comigo ler os comentários da macacada. Não é pra ir pra trás do cara, tá bom? E xingar ele, só deixando bem claro aqui. Vai lá e comenta um huga-buga e ponto, tá? Não enche o saco dos outros. Deixa eu achar aqui o print, porque sim, tá bom? Eu tirei um print porque eu sofri de raiva com esse cara. Aqui, lembrando, era um vídeo meu, falando sobre eu mesmo, aprendendo sobre o que era o meu ego, baseado nas coisas que eu tinha vivido naquele dia, naquela semana. Tá bom? Lembrando disso. O vídeo de Aloxiano sobre o ego parece raso e superficial. Não me diga! Não me diga que um vídeo de 10 minutos falando sobre ego, com o cara que no fundo do corte tá eu, de palhaço e gravata. Não me diga que isso parece superficial e raso. Nossa, temos um vidente aqui, né, amigo? Ele usa uma experiência pessoal comum, não saber lavar ou mexer numa máquina de lavar, pra tentar explicar um conceito complexo como ego. Sabe, vocês vão ver durante isso aqui, porque eu já reliso aqui umas 10 vezes no dia que isso aconteceu, tá bom? Isso aqui foi no mesmo dia que eu postei o corte e apareceu esse comentário, tá bom? Então faz uma semana isso já. Assim, é inacreditável. Ah, ele tá usando uma experiência pessoal e uma experiência comum pra explicar o ego. Sim, porque é nesses momentos que o seu ego aparece. Que que, assim, sabe? Ah, é um assunto complexo. Tem que explicar de uma forma complexa. Não, não tem. A não ser que você seja burro. É, por exemplo, tem um cara aprendendo a dirigir. Querendo aprender a dirigir. Eu entro dentro do carro, eu boto ele no banco do piloto, eu falo, ó, ali tá os pedais, aqui tá a marcha, aqui tá o volante, aqui tá as setas. Você vai sentir vontade na hora de trocar o câmbio, de olhar pra ele em vez de olhar pra frente. Mas continua olhando pra frente e luta com isso. E assim a gente vai indo, tá bom? Dois passo a passo simples, porque é uma coisa simples. E do nada chega um cara e fala, mas como assim você tá explicando de uma forma muito simples? Eu, aqui, o Bip 2440, eu li todo o livro de como o carro funciona. Eu sei como funciona o cilindro, como funciona o motor, como funciona o pneu, como é feito a lataria. Como assim você tá pegando tudo isso complexo e explicando de uma forma rasa e simplista? Você tá brincando com a minha cara, né, amigo? Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Enfim, o que acaba enfraquecendo sua argumentação. Não é uma argumentação, filho. Eu não tô argumentando, mas meu Deus, como pode? Assim, o cara é inacreditável. Porque assim, ele pode não saber o que eu faço. O canal é de piadinha. Tudo bem, mas ele teve vários pontos pra entender que ele tava esperando uma coisa que não era aquilo. Sabe? Primeiro, um corte de um podcast, onde claramente tem mais de uma hora de coisa sendo falada. E isso aí foi tirar de um cara falando literalmente. Eu digo no corte que eu senti o meu ego porque eu não achei um lápis na casa do meu amigo. E ele tá, nossa, mas eu queria uma coisa mais complexa. Quem te prometeu uma coisa mais complexa? Por que você tá esperando uma coisa que ninguém te prometeu? Pelo amor de Deus. Sabe? E você acha que isso é um argumento? Que eu tô argumentando alguma coisa? Eu tô de palhaço no fundo. Esse podcast aqui é literalmente eu pegando o microfone, colocando no meu cérebro e vendo o que que acontece. O tema é tratado de maneira muito simplista, sem trazer referências importantes da psicologia ou da filosofia. Como Freud ou outros pensadores que exploraram o ego de forma mais profunda. Irmão, você quer um negócio de uma forma mais profunda? Vai lá ler os caras. Sabe? Ah, ele não citou. É claro que não. Eu não sei dos caras. Eu não fico lendo os caras. Eu tô falando da minha experiência. E assim, o que que adiantaria eu ler todos os livros do Freud? Como esse cara que se paleu pelo jeito que ele tá cobrando o negócio. E eu não senti o ego do jeito que eu senti. Eu não consegui reagir de uma forma e ver. Nossa, é isso daqui. Isso daqui que eu tô sentindo. Isso é o ego. O que que adiantar eu ler tudo isso e não sentir? Tá ligado? O que parece que esse cara aqui. Não querendo encher o saco agora, mas... Esse daqui é o primeiro parágrafo, tá? Ele comentou dois parágrafos. Sobre, ah, eu queria uma coisa mais complexa. Assim, o que eu vou falar agora não tem raiva embutida aí, tá bom? Porque eu já fiquei muito... Assim, eu já gastei a raiva que eu tinha desse cara. No primeiro dia que eu li esse comentário. Mas parece que esse cara, se ele leu o Freud do jeito que ele tá cobrando aqui. Ele não entendeu nada. Talvez ele tenha lido, tenha decorado, mas ele não entendeu de fato. Ele não sentiu. Vamos botar assim. Porque isso aqui é um comentário de um cara que tá afogado no próprio ego. De como assim as coisas não agradam? Não me agradam. Como assim? Eu li Freud. Esse cara não leu. E ele quer falar de ego de uma maneira simples. Tem que ser complexo. Tem que ser rabuscado. Rabuscado? Tá certo essa palavra? Eu não sei, mas eu vou usar ela. Se tiver agora algum professor de português querendo encher o saco, sinta-se à vontade. Enfim. Mas parece que o cara, ele tá se autoacariciando. Vamos falar assim? Pra si mesmo. Pros livros que ele leu. Não, eu li Freud. Eu li filosofia. E daí? O que que interessa? É bom você ler. Que legal que você lê. Mas você lê e você não sentir? E você não entender de fato? Sabe? Você só vai tá repetindo, cara. Eu falo isso no corte. Que eu fui perguntar pras pessoas o que que era ego. E eu perguntava o que que pra você é o ego? Quando alguém fala, ah, o fulano ficou com o ego ferido. O que que é essa coisa que tá sendo ferida? Porque eu queria exatamente que as pessoas me falassem o que elas sentiam. Não que tirasse uma frase de um livro. Não que tirasse o que escutou alguém falar. O que ela já sentiu sobre o próprio ego. Entendeu? E esse daqui é o tipo de cara que se eu perguntasse isso ele ia falar. Segundo o Freud? Dane-se Freud! Ele tá morto! Que, assim, que fantasia que os caras tem por sugar daddy. De cara mais velho. Cara que tá morto já. Pensa as coisas sozinho. Ou você vai ficar repetindo os outros pra sempre. Você não vai conseguir pegar isso e seguir adiante. E ter uma visão nova. Você não vai conseguir isso. Você vai ficar sempre repetindo os caras. Assim, não tem nada. Você pode ler todos esses livros de filosofia, do Freud, de não sei o que. Se você não sentiu os negócios. Se você não levar pra sua cabeça ficar em silêncio e pensar sobre você mesmo. Você não vai criar nada de novo no, sabe? Um analfabeto que nunca leu um livro. Talvez ele tenha um pensamento mais original. de criar uma coisa nova, uma ideia nova e uma nova teoria. Do que você que leu um monte e não conseguiu absorver nada. Segundo o parágrafo. Além disso, ele coloca o sofrimento como algo quase exclusivamente ligado ao ego. Isso aqui é porque eu falei que, por exemplo, eu fui na casa do meu amigo, falaram, ah, acho um lápis aí. Eu não achei o lápis. E daí eu falei, não tem lápis aqui. Mas eu fiquei sofrendo de, nossa, tomara que não tenha. Porque se eles virem aqui e acharem, eu vou ficar me sentindo um burro. Porque essa imagem que eu tenho de mim mesmo é de um cara que resolve as coisas e tal. E de repente eu não achei um lápis. Tipo assim, eu vou me sentir mal, obviamente. Por causa dessa imagem que eu creio que não é real. Sendo que é super normal você não achar um lápis no meio de uma bagunça, de uma casa em reforma. E daí, tudo bem você sentir essa dor de, ah, tomara que não tenha, né? Porque eu não achei. Agora eu ficava sofrendo, eu fiquei remoendo isso. E dei isso em outros exemplos também. E daí ele fala, ah, ele coloca o sofrimento como algo quase exclusivamente ligado ao ego. Eu não disse que você só sofre por causa do ego. Eu tô falando do ego, sabe por quê? Porque tá no título do corte, tá no título do podcast. Eu falando sobre ego. Sabe, é igual, eu tô animado com a ideia de física. Eu tô aprendendo física. Daí do nada eu venho aqui com essa, não, gente. Olha como física tá em várias coisas. Tá nisso, tá naquilo. E aparece alguém, não, Aluxia, mas tal coisa é química também. Tá bom, amigo, tá bom. Eu entendi, mas eu tô falando sobre o quê? Sobre o ego. Ele continua. Como se o sofrimento fosse algo quase exclusivamente ligado ao ego. Ignorando outros fatores importantes como questões sociais, emocionais ou psicológicas que afetam a vida de uma pessoa. Ah, vá, eu tô falando do ego. Meu Deus. No final, Aluxia critica a ideia de destruir o ego, mas não oferece uma alternativa clara ou bem fundamentada para lidar com ele. Eu ofereço. E dois, eu não tenho que oferecer nada. Eu sou só um cara pensando. Mas, meu Deus do céu, tudo pro cara tem que ter o manual. Tudo pro cara, alguém tem que falar pra ele. Ele não consegue pegar as coisas. É o brasileiro. Isso daqui é o burro que você dá livro na mão. É o cara que ele é burro. E não importa o quanto ele leia, o quanto ele decora as coisas, ele vai continuar sendo burro. Porque a coisa mais fundamental de um ser humano que é usar a própria cabeça pra pensar sobre si mesmo, principalmente, ele não consegue. Tipo assim, porque eu falo sobre isso de destruir o ego. Eu falo que eu reconheci o ego e que eu acho que, até então, que não tem como destruir ele. É uma coisa que você, você parte do ser humano, sabe? Você sempre vai ter isso. O que você tem que fazer é lidar com ele. Por exemplo, esse negócio do lápis aí. Esse negócio idiota, mas que apareceu o meu ego. Talvez o seu não apareça. Eu tô falando do meu. Se você quer falar do seu, você cria um podcast, você faz um videozinho e você fala tudo que você leu sobre o Freud, amigo. Pelo amor de Deus. O cara me cobrando o Freud. Eu não sei se dá pra entender, mas assim, procura Freud no YouTube. Ego. Vai ter um milhão de vídeos falando sobre. Você não precisa de mim. Um cara não repete as coisas que você quer escutar porque você leu num livrinho e quer se masturbar com a ideia de que Nossa, eu sou tão genial porque eu li num livrinho. E daí você fica indignado. Cobrando uma coisa que ninguém te prometeu. Enfim. E daí eu falo que o certo é lidar com isso. Eu não encontrei o lápis. E daí eu percebi que o meu ego tinha sido atingido, que eu tinha ficado mal. Eu falei, mano, não tem porque eu tá sofrendo também. Eu só não achei o lápis. Acontece eu cometer um engano ali e não ter achado que o lápis tá atrás de alguma coisa. Enfim. Acontece. Tudo bem. Só não tem porque ficar sofrendo por causa disso. É isso que eu falei. Lide com o seu ego. Mas o cara, ele queria que eu escrevesse uma conclusão com 40 parágrafos chato, usando palavra bonita. Pra ele ler a palavra bonita, pra ele ler a palavra difícil. E ele, ah, eu entendi. Olha como sou inteligente. Meu Deus do céu. Enfim. O que deixa o vídeo sem profundidade e com pouca credibilidade. Irmão, não é possível. Não é possível uma coisa... Que credibilidade. Eu sou um cara pensando. Meu Deus do céu. Parece mais uma reflexão pessoal. Ah, parece. Tá vendo o porquê que eu falei que esse cara é burro? Não é por raiva. Não é porque... Ah, ele me cobrou Freud. Eu não tenho. Eu vou chamar ele de burro. Mas é simplesmente porque o cara, ele teve vários sinais de que sim, é uma reflexão pessoal. Sim, é eu falando sobre mim mesmo. Sim, é eu com uma cara de palhaço e uma gravata no fundo. E daí ele fala. Parece uma reflexão pessoal. Parece? É sério mesmo que parece? Tipo assim, entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que o cara é burro? Não foi um bagulho que veio dar raiva. Foi um bagulho que é inacreditável. Parece mais uma reflexão pessoal sem base sólida do que uma análise séria e embasada. É inacreditável. Assim, isso aqui é o brasileiro normal, né? Eu não sei se o ser humano no geral é isso. Mas eu sei que o brasileiro é. Porque, cara, é inacreditável. Isso aconteceu também. Essa semana eu escrevi um vídeo sobre casamento que eu fiz uma comparação. Que era... Mulher gosta de casamento e quer casar. Assim, popularmente falando. Tem muita menina que não quer casar. Enfim, interpreta desse jeito aí, tá bom? Usa o cérebro um pouco, diferente do nosso colega aí. E daí eu comparei isso com parar no pedágio. É como se o casal, ele quisesse ir pra praia. E o cara quer ir pra praia e ficar com a mina lá. Mas por algum motivo, a mina, pra ela, é muito importante parar no pedágio. É isso. E daí, por o cara não querer parar no pedágio, porque ele acha chato, ela pensa... Nossa, ele não quer viajar comigo. Olha essa comparação que da hora. Tá ligado? Só que eu sabia, no momento que eu postei esse vídeo essa semana. Eu sabia, com toda a certeza do meu coração. Que os caras não iam entender e que não iam dar. Tá bom? Porque, como é que eu posso explicar como é que eu senti? Assim, materialmente falando, é como se eu tivesse pintado um quadro muito da hora. Muito da hora. Eu olhei e falei, nossa, olha esse quadro aqui. E eu tivesse largado ele numa jaula de chimpanzé. Eu sabia que os caras não iam olhar e falar, nossa, olha que legal esse truquezinho aqui que ele usou. Essa referência aqui, não sei o que. O jeito que ele pintou. Não, eles iam pegar o negócio e quebrar o na cabeça do outro. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas comentando, falando sério. Não, mas eu sou homem e eu quero casar. Problema seu! Meu Deus do céu! Uma mina falando, homens em 2024. Em vez de assumirem que são quebrados, falam que não querem casar, porque matrimônio é chato. Onde que essa mina queria chegar? E eu comentei, tipo assim, isso daí foi tão absurdo pra mim que eu cheguei a comentar sem maldade nenhuma. Eu comentei, pô, pra mina num vídeo de piada comentar isso, significa que alguma coisa aconteceu. Eu comentei sem maldade nenhuma, ela comentou de volta. Ah, era piada? Sinto muito, não percebi, treine mais. Olha isso! O ser humano não consegue, cara. Eles não conseguem entender uma pessoa simplesmente pensando. Simplesmente falando as coisas. Porque eu acho que, assim, eu acho que o brasileiro não pensa. Sabe isso que a gente faz de... Será que eu tô certo nisso? Será que isso é errado? Ou até pra escrever as coisinhas que eu escrevo. Ah, pontos bons da depressão. Vamos ver aqui. Por que que homicídio é errado? Qualquer coisa. Por que que a adoção, que é uma coisa boa, Quais são os pontos ruins dela? A adoção de cachorro, por exemplo. Os caras não conseguem. Eles precisam de alguém falando as coisas, uma atrás da outra, bonitinho, Senão eles não entendem. Eles precisam que alguém já tenha pensado nisso. Pra daí eles conseguirem mastigar bonitinho. Eles não conseguem. Que eu acho que, assim, É o ponto mais fundamental de um ser humano. Que é você entender O que você pensa, O que você sente. Não entender completamente, mas assim, Ah, eu tô sentindo isso por causa disso. Eu fiquei com raiva do comentário do cara, Porque ele tava esperando uma coisa de mim Que eu não prometi. Ele tava me cobrando por causa disso. E daí eu senti raiva. E daí, entendeu? Tipo assim, você, um mais um, é dois. Só que os caras parecem que não conseguem. Eles sentem raiva do negócio, E ele não sabe porquê. E daí ele, é ruim. É simplista. Irmão, o que você tá falando? Por que o brasileiro não pensa, Freud, me ajuda? Se Freud estivesse vivo, Hoje em dia, Ele daria um tiro na própria cabeça. Mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Enfim, esse foi o desabafo Sobre o comentário do cara do meu vídeo do eco. Muito obrigado. Outra coisa que eu queria falar, É que assim, Eu me estresso com umas coisas simples, Mas, sabe, Eu tenho que começar A rir mais das coisas. E eu tento fazer isso. O problema é que as pessoas não fazem isso. E daí eu posto um vídeo engraçadinho Sobre casamento, E daí eu vejo um monte de gente brigando, Não sei o que. Mina falando, por exemplo, Ah, o homem não quer casar, Fala que não quer casar, Porque ele não quer casar com você. Porque se fosse com uma mina que ele gostasse, Ele casaria. Por que você tá falando disso? Por que você tá falando sério? Gente argumentando, Não, é que o casamento é só uma tática Pra você perder as coisas que você tem. Meu Deus do céu, cara. É igual postar a piadinha do O que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. E daí porque eu citei a palavra banco, O cara começa, Então, mas é que o fundo financiário, Você fala, Irmão, fica quieto. Quem é que você tá enchendo o saco? As coisas deviam ser resumidas. Apinto E bunda. E piadinha com mãe. É isso. O mundo seria muito mais alto. É isso. O mundo seria muito mais alto. É isso. É isso. É isso.